O INEM está em ligação permanente com a linha SNS24 para assegurar a melhor resposta a cada situação. Para garantirmos que, de facto, os recursos disponíveis chegam a quem realmente deles precisa, ligue 112 apenas em situação de emergência. Esta é uma missão de cada um e de todos nós. Proteja-se. Siga as indicações da Direção-Geral de Saúde. Tchau.